A pista de Baku, onde vai ser disputado o grande prêmio da Azerbaijão nesse fim de semana, é uma mistura de Mônaco com Monza. É lá que tem a reta mais longa do campeonato. Bom, não é exatamente uma reta, mas é o maior trecho de aceleração, 2.200 metros, 25 segundos de pé no fundo. Foi lá que em 2016, quando ainda nem era o grande prêmio da Azerbaijão, foi a primeira edição, era o grande prêmio da Europa, o Valtteri Bottas, ainda na Williams, registrou nada menos de 378 quilômetros de velocidade máxima. Sim, 378 quilômetros por hora. Aliás, essa pista pode até trazer um pouco mais de graça para esse campeonato, porque nessa reta de tão longa, o DRS, aquela abertura de aza que faz os carros ganharem velocidade, que é a maior arma da Red Bull, perde quase 40%. Mercedes e Aston Martin são melhores que a Red Bull nos trechos de baixa velocidade. Se eles conseguirem encostar um pouco na reta, quem sabe a gente pode ter alguma surpresa aí em Baku. Vai ser muito interessante acompanhar essa corrida. Só nessa reta, os carros passando a quase 360 quilômetros por hora sem vácuo. Imagino que vai ser essa corrida. Vamos ver, vai valer a pena acompanhar.